Este é o prato de moqueca de frango. Veja como nós fizemos. Tempere os cubos de frango com molho inglês, o alho, o sal e pimenta do reino a gosto. Em fogo médio, refogue o frango na manteiga por 5 minutos e uma dica, coloque um pouquinho de azeite de oliva na manteiga, ajuda a preservar a manteiga e não queimar. E frite esse frango, deixa bem douradinho e reserve. Em uma panela alta, alterne camadas de cebola, pimentão vermelho, pimentão amarelo, batatas, tomate e o frango. Vai intercalando e no final salpique a pimenta de moça cortada em cubinhos, o leite de coco e o creme de leite. Sal a gosto e cozinhe em torno de 20 minutos. Se precisar, coloque água. Ah, não esqueça do coentro. Dá um charme todo especial à nossa moqueca. Sirva em seguida com arroz. Pode fazer igualzinho.